Oi pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca, professora de Geografia do sétimo ano. E na aula de hoje veremos sobre a população brasileira. E dentro desse assunto veremos sobre a população, a distribuição da população e as diferenças na nossa população. Bom, população. O número total de habitantes de um espaço geográfico, continente, país, região, estado, é a sua população absoluta, ou seja, todas as pessoas, todos os habitantes, população absoluta. E de acordo com a pesquisa nacional de amostra por domicílio, a PNAD, realizada em 2013 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número total de habitantes do Brasil foi calculado em aproximadamente 201 milhões de pessoas. Bom, e o cálculo da população absoluta pode ser feita em recenseamento ou estimativa. O recenseamento é quando você sabe o direto, por métodos diretos, toda a população do país, a população exata, já que é a população absoluta, por métodos diretos. Já estimativa é quando você tem métodos, você tem resultados secundários, como por exemplo, de alguma pesquisa anterior, você adquire a estimativa, como já disse, da população total de um país. Como por exemplo, em uma determinada pesquisa anterior, disse que há tantas mulheres no Brasil e, em outra pesquisa, tantos homens no Brasil. Então, há esse cálculo de mulheres, homens, imigrantes e, juntando esse cálculo, há a estimativa da população absoluta. Ou seja, recenseamento é a totalidade, o total resultado por métodos diretos, na verdade, e estimativa por métodos secundários. Bom, a evolução da população brasileira é consequência direta do nosso crescimento natural vegetativo e do nosso saldo migratório. E o crescimento natural vegetativo é a diferença entre os números de natalidade e de mortalidade. ele é o principal fator no crescimento da nossa população, ou seja, é o cálculo que diminui a mortalidade, o índice de mortalidade e o índice de natalidade. Então, dá para saber qual é o crescimento natural de uma determinada nação por um determinado período. E também conta sobre a evolução da população de um determinado país o saldo migratório, quantas pessoas entraram no país para viver e quantas pessoas saíram desse país para viver. Bom, e a distribuição da população? O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo e o segundo mais populoso do continente americano. No continente americano, o único país que é mais populoso que o Brasil é os Estados Unidos. E os estados mais populosos do Brasil são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, Pará e Maranhão. Nesses estados estão concentrados mais de três quartos da população de todo o país. Então, a distribuição da população. As unidades federais mais povoadas do Brasil são Rio de Janeiro e São Paulo. Justamente a região mais industrializada do país, principalmente São Paulo, que é a região que atrai mais pessoas para viver, tanto brasileiros quanto estrangeiros que migram para cá. Por conta de ser, repetindo, a região mais industrializada do país, mais desenvolvida economicamente. E mais de 84% da população brasileira mora nas zonas urbanas, ou seja, nas cidades. Enquanto menos de 16% mora na zona rural. Até 1950, o Brasil era um país majoritariamente de zona rural, porém, com industrialização no país, a partir da década de 1960 e 70, houve um êxodo rural. E a população, desde então, começou a viver mais nas zonas urbanas. E, hoje em dia, a maior parte da população do nosso país vive em cidades. Bom, em todos os estados do Brasil, abrigam mais de 5 mil municípios. E a urbanização média, como eu havia dito, é em torno de 84,4%. E quando dividimos a população absoluta de um espaço pela área desse mesmo espaço, temos como resultado um número de habitantes por quilômetros quadrados. Esse número de habitantes por quilômetros quadrados é a população relativa ou densidade demográfica. Ou seja, esse cálculo dá o resultado da população absoluta em relação ao espaço. Da população, por exemplo, de um país em relação a esse espaço. É nessa conta que a gente sabe se um país, um estado, uma determinada região, ela é povoada. Quando ela é populosa e quando ela é povoada. O Brasil, por exemplo, é um país populoso. Há mais de 200 milhões de habitantes aqui, tem muitas pessoas. Porém, o Brasil é pouco povoado. Por quê? Porque a população, a maior parte da população brasileira, ela se concentra em um determinado local, em uma determinada região, que, no caso do Brasil, é a região litorânea. Isso é consequência de aspectos históricos, na verdade. E a densidade demográfica representa a quantidade de habitantes por unidade de área. E, geralmente, é medida em quilômetros. E a densidade demográfica do Brasil é de aproximadamente 23,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. E aqui temos um mapa do IBGE, que ilustra justamente o que eu havia dito. O Brasil é um país populoso. Há mais de 200 milhões de habitantes nesse país. Porém, ele é pouco povoado, porque a população se concentra no litoral, na zona mais litorânea, na zona costeira, mais próximo do mar. Enquanto a região continental, que é a maior parte do país, ela é muito pouco povoada. Nós podemos ver em amarelo, são os habitantes, ilustrados os habitantes. E isso por conta da história do país, quando era colônia de Portugal, que as principais cidades estavam no litoral, justamente por conta dos portos que ligavam, que tinham melhor acesso para Portugal. Por conta dessas razões históricas que o Brasil é um país onde os habitantes se concentram mais no litoral. Então, reafirmando, o Brasil é um país populoso, tem muitas pessoas, a população absoluta do Brasil é alta, porém ele é pouco povoado, porque a população não é distribuída regularmente em todo o território. A maior parte da população fica em uma área menor do país. Enquanto a maior parte, a parte continental, ela é muito pouco povoada. Bom, então agora nós vamos ver as diferenças na nossa população. Quanto à idade, a população brasileira está dividida em três faixas etárias. A população jovem, que é com idade de 0 até 19 anos. E a população adulta, que começa dos 20 e vai até os 59 anos. E a população idosa, com idade igual ou superior a 60 anos. Essas são as três faixas etárias que o governo brasileiro considera. Bom, então agora vamos ao nosso exercício de fixação dessa nossa aula. 1. Sobre a população, a alternativa verdadeira é... A. Densidade demográfica é a divisão da população relativa pela área do local. B. A população relativa é o número total de habitantes de um local. Letra C. Pode se chamar uma área ou região de populosa quando ela apresenta uma grande população absoluta. Vou dar um tempo para você reler, pensar e dar resposta. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Bom, voltando para a questão desse nosso exercício de fixação. Com a resposta correta. Sobre a questão... Sobre a população, a alternativa verdadeira é... Letra A. Repetindo. Densidade demográfica é a divisão da população relativa pela área do local. Ou... Letra B. A população relativa é o número total de habitantes de um local. Ou... Letra C. Pode se chamar uma área ou região de populosa quando ela apresenta uma grande população absoluta. E a resposta correta é a letra C. Letra C. Pode se chamar uma área ou região de populosa quando ela apresenta uma grande população absoluta. Temos a conclusão sobre a população brasileira. Vimos o que é a população, o que é a população absoluta. A distribuição da população, o que é um país populoso e um país povoado. E as diferenças na nossa população, as diferenças de faixa etária na nossa população. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, aprendido bastante e até a próxima. Tchau, tchau.